Olá, sexto ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 2, comigo o professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à atividade que nós iniciamos aí na aula anterior. Então, módulos na mão e vamos iniciar a nossa correção. Nós vamos iniciar aí da questão 6 do módulo de vocês. No jogo de dardos abaixo, o jogador ganha 5 pontos a cada acerto na parte amarela, que é essa aqui. 10 pontos para acertos na parte verde e 20 pontos para acertos na parte vermelha. E não recebe pontos caso não acerte o alvo. Ana e Beto disputaram a partida em que cada um arremessou 4 dardos, acertando nas seguintes posições. A Ana acertou no C2, C2. Quer dizer que ela não ganha ponto. Depois, acertou o C6, C6. Ela acertou na parte amarela. E na parte amarela, ela ganha 5 pontos. Depois, G7. G7. Ela acertou a parte vermelha. Então, ela ganha 20 pontos. 20 mais 5 dá 25. E depois, a G5. G5, que é a verde. A verde vale 10. Então, 25 mais 10 dá 35. A Ana fez 35 pontos. Vamos ao Beto agora. No primeiro dardo, ele acerta o G11. G11. G11 corresponde à parte amarela. Então, ele ganha 5 pontos. Depois, J4. J4. Aqui. De novo, corresponde à parte amarela. Então, mais 5 pontos. 10 pontos. F6. 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 Corresponde à parte verde. Parte verde, 10 pontos. Então, 10 mais 10, 20. E depois, a I7. I7. De novo, a parte verde. Então, de novo, mais 10 pontos. Então, o Beto obteve um total de 30 pontos. Essa foi a pontuação de cada participante. Sétima questão. Gilmar organizou algumas de suas despesas no mês de agosto em uma planilha eletrônica da seguinte maneira. Os gastos do mês de agosto. Com água, que vence no dia 15, ele gastou R$ 59. Com aluguel, que vence no dia 7, ele gastou R$ 560. Com energia elétrica, que vence dia 5, R$ 83,45. Com internet, que vence no dia 10, R$ 59,90. E com telefone, que também vence dia 10, R$ 60. O que representa a descrição da célula B4? E a descrição da célula C7? A célula B4 representa o dia do vencimento do aluguel. Tá, turma? Célula B4, o dia do vencimento do aluguel. E a descrição da C7? C7, C7, representa o valor da conta do telefone, da despesa com o telefone, que no caso é R$ 60,00. No item B, que célula corresponde ao valor a ser pago pela fatura da água e da internet? Pela fatura da água, o valor correspondente R$ 59,22. É a célula C3, tá? E da internet, R$ 59,90, corresponde à célula C6. Observe que todos os valores das células se encontram na coluna C. Tá ok? Oitava questão. Observe o quadro abaixo. Indique os pares de coordenadas das figuras que se encaixam ao serem unidas. Como, por exemplo, o encaixe das imagens de coordenadas B1 e D4. A B1 se encaixa perfeitamente com o D4 e formam aí um círculo, tá? Quais são as outras que se encaixam, né? Nós temos aí, por exemplo, a A4. Onde é que essa A4 aqui vai se encaixar? Ela se encaixa exatamente com a C1. Olha só, A4 e a C1 se encaixam perfeitamente formando aí um quadrado, tá? Depois, a B4, B4, se encaixa perfeitamente com a C3. Olha só, B4 e C3 se encaixam também formando aí um quadrado. Então, depois, a C4 se encaixa com quem? Se encaixa com A2. Olha só, formando aí também um quadrado ou um retângulo, tá? Depois, a célula A2 se encaixa com A3, que é essa aqui, se encaixa com a B2, que é essa aqui. Olha só, as duas também se encaixam perfeitamente formando um quadrado. Então, a célula B3, que é essa aqui, se encaixa com A1. Olha só, a B3 se encaixa com A1. As duas se encaixam formando uma elipse, né? Essa partezinha circular aqui se encaixa com essa aqui, tá? A D3, D3, se encaixa com a D2, que é essa aqui, imediatamente embaixo dela, ó. As duas se encaixam formando um triângulo. Tá certo, turma? Esses são todos os encaixes aí da figura. Dá pra ter uma percepção, uma noção espacial bem legal das figuras formadas, né? Nona questão. Veja como o Benedito indicou as coordenadas do ponto H. O ponto H tem duas coordenadas. Uma primeira que representa a coluna, onde ele se encontra, e a segunda representa a linha. Então, nós temos aqui o ponto H nas coordenadas 9 e 5. Primeiro a coluna, depois a linha, tá? Possui uma ordem, né? Então, isso aqui é chamado de par ordenado. Também é chamado de par ordenado. Tá bom? Benedito indicou as coordenadas do ponto H usando um par ordenado. Um par ordenado é formado por dois números. Com o primeiro indicando o deslocamento horizontal, a partir do zero. E o segundo, o deslocamento vertical, também a partir do zero. Sempre nessa ordem. Por isso, par ordenado. Assim como o Benedito fez, determine as coordenadas dos demais pontos indicados. Usando pares ordenados, tá? Então, vamos começar do ponto A. O ponto A tem par ordenados 1 e 1. Tá? O ponto B tem par ordenados 2 e 3. O ponto C tem par ordenados 2 e 7. O ponto D, 3 e 2. O ponto E, 5 e 6. O ponto F, 6 e 5. O ponto G, 8 e 1. O ponto H, como já foi dito, 9 e 5. O ponto I, 10 e 8. E o ponto J, 11 e 4. Observando a localização e as coordenadas dos pontos B e D. Percebemos que o par ordenado 2 e 3 é diferente do par ordenado 3 e 2. Voltando aqui. O ponto B, 2 e 3. E o ponto D, 3 e 2. São parecidos, mas na verdade, com localizações diferentes. Em sua opinião, por que isso acontece? Isso acontece, por que o par ordenado é diferente? Porque esses números têm uma ordem definida. Tá certo? O 2 fica na horizontal e o 3 fica na vertical. Já o outro par ordenado 3 na horizontal e o 2 na vertical. Então, essa ordenação diferencia exatamente a posição de cada par. Tá certo, turma? Questão 10. Indique os pontos a seguir de acordo com as suas coordenadas. Vocês vão desenhar aí, nessa malha quadriculada, a posição em que se encontra cada ponto. O ponto A, 5 e 9. 5 aqui na horizontal e 9 na vertical. Então, aqui o ponto A. O ponto B, 7 e 3. 7 na horizontal, 3 na vertical. Tá aqui o ponto B. O ponto C, 5 e 5. 5 na horizontal e 5 na vertical. O ponto D tem coordenadas 0 e 6. O 0 fica aqui. Na horizontal. O 6 na vertical aqui em cima. Então, o ponto fica exatamente em cima desse eixo aqui da vertical. Tá bom, turma? O ponto E, 2 e 6. O ponto F, 6 e 1. O ponto G, 9 e 0. 9 na horizontal e 0 na vertical. Então, o ponto fica aqui em cima do eixo da horizontal. O ponto H, 4 e 4 e 4 e o ponto I, 1 e 1. Essa é a localização de cada ponto aí na malha quadriculada. Tá? Questão 11. O ponto G, 9 e 2 e 2 e 0. O ponto G, 9 e 2 e 0. E, 2 e 0. E, 2 e 0. Essa região, a gente observa aqui, isso é um triângulo, porque são exatamente 3 vértices. E é um triângulo retângulo, porque forma um ângulozinho de 90 graus aqui. Tá? Já no item B, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, isso será um pentágono. Tá? Agora, vamos dar uma olhada no formato desse pentágono. O ponto A tem coordenadas 2 e 5. 2 e 5. O ponto B tem coordenadas 4 e 5. O ponto C, 4 e 1. O ponto D, 2 e 1. E o ponto E, 0 e 3. Tá? Então, observe como vai ficar aí o formato desse pentágono. Tá bom? Questão 12. Considerando que as imagens da malha abaixo estão sobrepostas, ou seja, estão umas sobre as outras, escreva as coordenadas dos vértices do retângulo ABCD. Vamos considerar cada ponto e determinar os pares ordenados de cada ponto. O ponto A tem coordenadas 1 e 6. O ponto B tem coordenadas 1 e 10. O ponto C tem coordenadas 6 e 10. Já o ponto D, que fica bem aqui, está escondido pelo triângulo, né? Mas a gente percebe perfeitamente, pelo formato da figura, que as coordenadas deles são 6 e 6. Tá bom? Do triângulo FG está bastante visível. O ponto E, 4 e 4. O ponto F, 4 e 11. E o ponto G, 11 e 4. Já o quadrado aí tem dois pontos encobertos. Vamos já decidir quais são eles. Nós temos o ponto H, 5 e 1. Nós temos o ponto K, 9 e 1. Nós temos o ponto J. O ponto J, onde é que fica o ponto J? O ponto J fica aqui. O ponto J tem coordenadas 9 e 5. E o ponto I, que fica bem aqui, tem coordenadas 5 e 5. Tá bom, turma? Considerando o lado dos quadradinhos como uma unidade de comprimento, determine a medida do perímetro do retângulo ABCD. O retângulo ABCD é esse aqui. O ponto D está bem aqui. Para achar o perímetro dele, basta a gente somar a medida dos lados. Então, 1, 2, 3, 4. Se tem 4 desse lado, também tem 4 desse. 1, 2, 3, 4, 5. Se tem 5 aqui, também tem 5 desse lado. Então, 5 mais 5, 10. 4 mais 4, 8. 10 mais 8, 18 unidades de comprimento. Esse é o perímetro do retângulo ABCD. Tá bom, turma? E essa foi a nossa correção. Deixo aqui um abraço para vocês. Até o nosso encontro no plantão. E tchau. E tchau. E tchau.